Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre essa belezura aqui, que é o nosso queridinho Chantifest. É o Chantilly que tá fazendo o maior sucesso agora na confeitaria, com as confeiteiras. E ele veio realmente, gente, pra facilitar a nossa vida na confeitaria, o nosso dia-a-dia de produção. Ele veio pra revolucionar. Eu vou ensinar aqui pra vocês como é que eu trabalho com o Chantifest, como é que eu bato ele, o ponto que eu uso, tudo certinho pra vocês. O Chantifest, ele é armazenado, congelado, o meu tá congeladinho aqui, tá vendo? Ele congelado assim, gente, ele dura até um ano no freezer, tá? Depois de refrigerado, se você coloca na geladeira e ele fica líquido, né? Ele dura até 60 dias na geladeira e depois de aberto, 4 dias, tá? Então bora lá pra gente aprender como bater esse Chantifest, como usar, né, esse Chantilly maravilhoso aqui. Ó, agora eu tô aqui com o meu Chantifest, tá vendo? Descongelado, ele tá somente refrigerado. E aí eu vou colocar pra bater. E esse Chantilly, gente, quando eu digo que é maravilhoso, é porque é maravilhoso mesmo, gente. Não precisa de colocar leite em pó, não precisa de colocar glacê real, não precisa de colocar merengue, não precisa de colocar nada disso, gente. É só bater o Chantilly puro mesmo, do jeitinho que tá aqui. Vou colocar aqui na minha batedeira. Eu coloquei aqui, gente, a embalagem completa. Mas é fato que se você bater metade da embalagem, né, o Chantilly vai render mais. Isso pra qualquer tipo de Chantilly, gente. Quando você bate meio litro, quando você bate a metade, ele tem um rendimento um pouquinho melhor, tá bom? Mas eu, pra dizer verdade, gente, eu bato sempre ele inteiro, né, bato sempre um litro de uma vez pra poder agilizar o processo, tá? Mas que rende um pouquinho mais quando bate meio, isso é verdade, tá bom? Então, ó, eu vou colocar aqui pra bater. E diferente dos demais Chantillis, que geralmente a gente vai, é, coloca, começa no mínimo e vai aumentando a velocidade gradativamente, o Chantifest não precisa. Eu vou colocar aqui na velocidade 2 e a gente vai bater nessa velocidade o tempo todo até chegar no ponto que eu vou mostrar pra vocês. Demora um pouco mais pra bater. Geralmente é em torno de uns 15 minutos, mas depois eu falo certinho pra vocês, tá bom? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu gosto dele, como eu falei pra vocês, num ponto duro, tá vendo? A embalagem indica um ponto de suspiro, tá? Quando dá mais ou menos uns 15 minutos, ele já forma esse ponto suspiro aqui. Só que ele forma um ponto suspiro mais molinho, que é que essa pontinha aqui acaba virando, ó. Eu puxo aqui, ó, a minha pontinha não vira, tá vendo? No ponto suspiro, no ponto suspiro indicado pelo fabricante, 10, 15 minutinhos, essa pontinha, ela cai assim, né? Porque ainda tá molinho. Eu prefiro assim, eu prefiro assim, porque eu estou acostumada a trabalhar com um ponto mais firme. Esse ponto aqui dá pra fazer bico tranquilamente e dá pra espatular. Porém, pra espatular, eu gosto de hidratar ele um pouquinho, pra deixar ele um pouquinho menos poroso. Porque como eu bato bastante, ele fica bem airado, tá? Vocês vão ver que ele dá umas bolhas de ar. Então, pra poder espatular, fazer aquele espatulado liso, eu gosto de dar uma hidratada. E o melhor desse chantilly, gente, é que a gente hidrata com água gelada. Não precisa de leite condiçado. Dá pra economizar bastante aí e fazer com água gelada. Olha só, gente, que ponto mais lindo. Tem condições isso aqui? E agora vocês vão ver que perfeição. Vou passar a espátula pra vocês verem como que esse chantilly fica lisinho. Gente, e olha como que esse chantilly sai da batedeira. Olha isso, gente. Tem condições? Fala pra mim. Ó, disso que eu tô falando pra vocês, ó. Quando eu mexo com a espátula... Deixa eu fazer de novo aqui, ó. Vocês podem ver que ele forma bolhas de ar, ó. Ó, tá vendo? Então, isso aqui, pra espatular, atrapalha um pouquinho. Então, eu vou hidratar um pouco aqui pra vocês verem o ponto. Como que ele fica hidratado com água. Ó, vou colocar aqui um pouquinho num potinho. Pra hidratar pra vocês verem, ó. Tá vendo? Ele dá bolinhas de ar. Quando eu espatulo assim, ó, tá vendo? Ele dá umas bolonas de ar, tá vendo? Aí eu venho aqui com um pouquinho de água gelada, tá? Minha água tá gelada. E vou hidratando aos poucos. Igual quando a gente faz com leite condensado mesmo. A diferença é que aqui nós estamos hidratando com água. E ele já tá bem liso, tá, gente? Então, ele não precisa de muita hidratação. É só mesmo pra gente tirar um pouco desse airado, dessas bolinhas de ar. Vou colocar mais um pouquinho. Ó, e tá pronto, gente. Ó, ele fica bem mais lisinho, ó. Tá vendo? E não dá aquelas bolhonas de ar igual dava no início. Isso aqui, ó. Quando eu passo espátula, essas bolinhas assim, gente, é normal, tá? A gente não consegue deixar ele 100% liso. Nenhum chantilly, né? Sempre dá umas bolinhas assim. Mas aquelas bolhonas de ar que atrapalharia o espatular não dá. E olha, firme ainda, ó. E é isso, gente. Vocês viram só que maravilha? Eu particularmente estou amando o Chantifeste. Já estou trabalhando com ele na minha produção. E tem facilitado demais. Porque essa questão de hidratar rapidinho, né? Porque antes eu trabalhava com outra marca. E o que que acontecia? O chantilly, ele ficava muito poroso, né? E tinha que hidratar bastante. Então isso levava tempo e cansava demais. Quando tinha lá 5, 6 bolos pra decorar um atrás do outro. Ter que hidratar aquele tanto de chantilly. Cansava demais e demandava muito tempo. Então isso aqui já economiza tempo. E uma outra coisa muito bacana que acontecia demais comigo, gente. Eu tinha muito desperdício de chantilly. Por quê? Sobrava chantilly, eu não conseguia congelar pra usar em outros bolos. Esse não. O Chantifeste você pode congelar do jeito que tá aqui, ó. Bateu aqui, fiz um bolo, sobrou. Quero armazenar batido. Você já pode armazenar ele do jeito que tá aqui congelado, tá? Depois você descongela. Daí como que eu faço? Descongelo na geladeira, né? Sempre na geladeira. E aí quando eu vou fazer o bolo, né? Eu pego esse chantilly congelado. Dou mais uma batidinha nele na batedeira. Pra ele tipo reavivar assim, né? E dá pra usar tranquilamente. Fica perfeito, viu gente? Então, ó. Espero que vocês tenham gostado. Testem, né? Provem pra ver o que vocês vão achar. Ah, foi bom eu falar a palavra provar. Porque muita gente também me pergunta a respeito do sabor. Gente, sério. Sabe qual o sabor do chantifest? Sabor de sorvete de baulilha de expresso, sabe? De máquina. Tipo McDonald's, Bodes. É esse sabor. Eu fiquei pensando. Gente, você tem gosto de quê? Tem gosto de quê? Até que alguém falou esse sabor. E é exatamente isso. Sabor de sorvete expresso de máquina. Vocês vão amar. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Depois vocês me contem a experiência de vocês aí com o chantifest. Vou torcer pra que dê certo. Pra que vocês gostem também. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho